Sejam todos bem-vindos a esta Casa de Leis, a Casa do Povo, a Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Essa Casa Legislativa cumprimenta e agradece a presença de todos. Neste momento, damos início à sessão solene de outorga do título de reconhecimento público ao senhor Paulo César Pereira. Iniciamos a composição da mesa de autoridades convidando o presidente da Câmara, excelentíssimo vereador Fábio Marcondes. Que entre agora, por gentileza, o representante maior da cidade de São José do Rio Preto, o excelentíssimo doutor Valdomiro Lopes, prefeito da cidade. Convido também, para fazer parte da mesa, o deputado Vaz de Lima, deputado federal. Convido também o senhor José Antônio Basílio, que é diretor-presidente da ENCOP. Que faça parte também da mesa, e eu o convido agora, o vereador desta Casa, Paulo Paulera. Mais um vereador compõe a mesa, este, o autor da homenagem, vereador José Carlos Marinho. Convido também o senhor Pedro Benedito Batista, vice-presidente da Federação Paulista de Futebol. Convido também o senhor Antônio Gorla, que é secretário de esportes. Convido também o senhor Pedro Nimer Filho, que é presidente do PMDB de São José do Rio Preto, representando o deputado Edinho Araújo. Peço que entre também, para fazer parte da mesa, a senhora Lurdinha Barbosa, representante da Secretaria Municipal de Esportes. E peço também que entre o senhor Luiz Antônio Alves Pereira, que é irmão do homenageado. Lembro aos senhores que esta sessão solene está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara, canal 4 da NET, e também pelo canal aberto em sinal digital 61.4. E também, quem acompanha pelo site, pode acessar o www.riopreto.sp.leg.br. Tudo sob a supervisão dos jornalistas Matheus Camargo e Vanessa Mauri Campetti. Senhor presidente, a mesa está composta. Boa noite, senhoras, senhores, autoridades presentes. A Câmara Municipal reúne-se nesta noite, em sessão solene, para o cumprimento do decreto legislativo número 1196, de 6 de abril de 2015, de iniciativa do vereador José Carlos Marinho, para homenagear o senhor Paulo César Pereira, querido Paulinho Pereira, com o título de reconhecimento público. E gostaria de registrar a presença do professor Manuel Antunes, ex-prefeito, ex-presidente da Câmara. E também quero registrar a presença do doutor Bruno Marinho. Gostaria de convidar agora o homenageado, o senhor Paulo César Pereira, e sua mãe, a senhora Marinalva Alves Pereira, que se dirijam à sessão. Aplausos. 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 Senhor presidente, senhores convidados, autoridades, eu tenho duas justificativas através de ofício que nos chegaram por conta de compromissos previamente agendados. O primeiro vem por parte da doutora Eliana Lopes, que é presidente do Fundo Social de Solidariedade e também justifica o coronel PM Jean-Charles Serbeto, vereador desta casa. Eu passo agora a leitura do decreto legislativo número 1196, de 6 de abril de 2015. Outorga o diploma de reconhecimento público ao senhor Paulo César Pereira por ter prestado de maneira inequívoca, inestimáveis e excepcionais serviços à coletividade. Vereador Fábio Ferreira Dias Marcondes, presidente da Câmara Municipal de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica otorgado o diploma de reconhecimento público ao senhor Paulo César Pereira por ter prestado de maneira inequívoca, inestimáveis e excepcionais serviços à coletividade. Artigo 2º. A otorga da honraria dar-se-á em sessão solene, conforme dispõe o regimento interno desta Câmara Municipal em data a ser designada em comum acordo entre o presidente da Casa, o homenageado, o vereador autor da propositura. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução do presente decreto legislativo correrão por conta da verba própria do orçamento da Câmara Municipal, suplementada se necessário. Artigo 4º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de São José do Rio Preto, 6 de abril de 2015. Assinam o vereador Fábio Ferreira Dias Marcondes, presidente da Câmara, projeto de decreto legislativo número 004, barra 15, aprovado em 31 de 13 de 2015, na nona sessão ordinária. Decreto legislativo registrado na diretoria legislativa da Câmara e publicado no Jornal Oficial do Legislativo. Assinam Azor Lopes da Silva, júnior, diretor-geral e autor do projeto, vereador José Carlos Marinho. Eu pediria agora que todos, se puderem, que fiquem de pé, civicamente, vamos ouvir o hino nacional brasileiro e também o hino de São José do Rio Preto. A Câmara Municipal de São José do Rio Preto A Câmara Municipal de São José do Rio Preto A Câmara Municipal de São José do Rio Preto A Câmara Municipal de São José do Rio Preto A Câmara Municipal de São José do Rio Preto A Câmara Municipal de São José do Rio Preto A Cremada Brasil Deitado eternamente, bem se esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras do Brasil, florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais da vida Teus meus sonhos lindos, campos, tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Pão, pátria, mágica, dólar, cada salve, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo O lábaro que ostenta as estrelado Dedica o verde louro desta flâmula Mais no futuro e glória no passado Mas cegues da justiça, clava forte Verás que o filho teu não foge a luta Nem tem ninguém que adora a própria morte Terra adorada Entre outras mudas do Brasil, pátria amada Dos filhos desse sol, mais grande gentil Pátria amada, Brasil Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Podem sentar-se Eu solicito agora ao vereador José Carlos Marinho Autor da homenagem Que da tribuna faça o seu pronunciamento Boa noite a todos Quero cumprimentar o presidente da casa Quero cumprimentar o presidente da casa Vereador Fábio Marcondes O manejado Paulinho Pereira A sua mãe e o irmão Marinalva E o nosso deputado de estadual Vaz Lima Seis mandatos Muito importante a presença do senhor Nessa homenagem, deputado Porque o senhor está junto comigo Com o Paulinho Há mais de 25 anos Ajudando o esporte O senhor contribui muito pelo nosso esporte Um citação exemplinho Do nosso esporte A piscina do Pinheirinho, né, doutor Valdemir Agradecemos ao senhor Basílio Grande vereador Paulera Ex-presidente Sempre presidente da casa Pedro Batista Se não o melhor Um dos melhores presidentes do nosso América Que saudade, hein, Pedro Batista Doutor Antônio E o nosso grande prefeito Doutor Valdemiro Lopes Que eu acho, deputado Foi um dos melhores prefeitos, né, Paulinho Para o nosso esporte Na época, quando eu cheguei na secretaria A secretaria de esporte não existia Não tinha orçamento É graças a esse nosso grande prefeito Que mesmo numa época de crise Quando nós estamos passando hoje Ele continua contribuindo com o nosso futebol, Fábio Então, Rio Preto Tem que agradecer sempre O doutor Valdemiro Que ele vem fazendo pelo futebol Hoje, Paulinho Eu escrevi algumas palavras aqui Mas, como sempre Eu tenho dificuldade Acho que o olho ficou meio curto Então, vamos falar nós dois, Paulinho Em torno de 25, 30 anos atrás Paulinho me procurou na Casa das Bombas Como presidente do Udinese O tempo passa E falou Eu preciso da ajuda sua, Marinho O que foi, Paulinho? É que eu estou sozinho nos campeonatos do João Paulo E lá começou a nossa parceria Hoje, o prefeito, o deputado O deputado, o presidente Amigos do Paulinho Zé Carlinho, Jack, Marcos, Pai João Hoje o João Paulo tem os melhores campeonatos Na cidade de São José do Rio Preto Porque, doutor Antônio Lorgas Muita gente pensa Fazer campeonato é fácil Não é fácil, não Você tem que reunir com todas essas equipes O Paulinho levanta sábado Seis horas da manhã Vai dormir dez, onze horas da noite no sábado Volta seis horas no domingo Termina onze horas da noite Para que esse campeonato seja um sucesso E cada vez Esse campeonato fica melhor Pro próximo ano, acho que deve ter em torno de cinquenta equipes Graças ao Paulinho O Paulinho, há muitos anos atrás Vem colaborando também com as festas Do João Paulo Dia das Crianças Chegada do Papai Noel E tantas outras Eu acho, Paulinho Que Rio Preto Deve estar orgulhoso E eu estou orgulhoso Prefeito, deputado Por nós estar fazendo a sua homenagem para você Porque você é um merecedor Você é um esportista Você gosta do futebol Nós que fazemos esporte, Paulinho Isso tem que estar no sangue Não é fácil, não Nós gostamos do pessoal que está aí em cima Zé Carlin Que tem trinta, quarenta anos de bola aí também Mas A cidade de São José do Rio Preto, Paulinho Está muito Nós estamos orgulhosos de você estar aqui hoje A sua santa A mãe Sua mãe, a dona Marina Uma santa E também que gosta de futebol Várias vezes nós nos reunimos na casa delas Com trinta, quarenta pessoas Todo mundo ia embora Deixava tudo sujo Para fazer essas reuniões Para soltar esses campeonatos Prefeito Se não for o melhor É um dos melhores Organizadores Do nosso futebol em São José do Rio Preto Então eu não vou falar muito Porque tem gente muito importante aqui Para falar Para você, Paulinho Mas meus parabéns, Paulinho Que Deus te abençoe Que você continue a tocar nossos campeonatos Nós vamos ser sempre criticados Mas Você tem uma coisa tão boa Para o futebol Que nada pode parar você no futebol Continue no bairro de João Paulo Porque talvez essa é uma das homenagens Uma das melhores que eu fiz até hoje Porque é o nosso povo É o povo do João Paulo É o povo da Zona Norte É o povo que faz o esporte acontecer em São José do Rio Preto Meus parabéns, companheiro E pode sempre contar com esse vereador Obrigado a todos pela presença Por ter vindo prestigiar esse grande companheiro Que é o Paulinho Pereira Para os amigos Nosso grande amigo Pepe Eu convido aqui A tribuna Também O deputado Vaz de Lima Que faça o seu pronunciamento E a sua homenagem Boa noite a todos E a todas Agradecer aí a mesa A oportunidade de falar logo depois do Marinho Porque como tinha dito a eles Já tem outro compromisso O Evaninho já está lá Nós somos assim, né Nossa vida cheia de Mas estando aqui Jamais deixaria de passar aqui Para te dar um abraço, Paulinho Jamais Então queria fazer primeiro o protocolo Cumprimentar os vereadores Na pessoa do presidente Também do Paulera e do Marinho Que é o autor desta homenagem Estendo aí meu abraço a todos os vereadores Cumprimentar o nosso prefeito Que tem dado demonstração inequívoca Inequívoca Do seu amor para o Rio Preto E do quanto ele sonhava em fazer E tem feito pela cidade Parabéns, prefeito Em todas as áreas Hoje, por acaso Precisei passar lá Pelaqueles viadutos Lá da Alça Norte Nós estamos chamando assim É isso? Viadutos, né? Você dá uma volta tremenda lá Espetáculo Então quero deixar aqui De público O meu reconhecimento Do trabalho Quero cumprimentar Também O professor Manuel Antunes Ex-prefeito O Ernestão Que também viu Vice-prefeito Ex-vice-prefeito aqui Molina Que foi vereador Nessa casa Cumprimentar Os demais integrantes da mesa E dar uma palavra Aqui A gente vai Ficando mais velho Paulinho não fica, não Paulinho não fica Você precisa ensinar para nós Por que você não fica Só nós que temos Ele ensina Não sabe o que eu vou fazer Está certo A gente vai Recolhendo histórias E eu queria Primeiro dizer uma coisa Eu recebi um título De cidadão Paulinho Lá numa cidade Chamada Piquete E chego lá Uma cidade muito pequena A tradição lá É fazer o título De cidadão Todo mundo Beu Pedro Todo mundo Todos que são homenageados Naquele ano Fazem lá Vamos lá Quatro ou cinco E pediram para que eu falasse Um acordo lá Para que eu falasse Quando eu fui falar Eu estava envergonhado Por que? Porque Um dos homenageados Era nada mais Nada menos Do que o seu Dominguinho Dominguinho Estava recebendo O título de cidadão Sabe por que prefeito? Trinta e cinco anos Coveiro do município Coveiro E quando leram Tudo que aquele homem Tinha feito Eu tinha arranjado Obras e verbas Para a cidade Mas a presença Daquele homem Ali Engrandeceu a cerimônia E estou dizendo isso Paulinho Dona Marinalva Luiz Porque eu Vejo que esta Homenagem que vocês estão Prestando É Uma profundidade Por que? Porque Estamos homenageando Alguém que Tem vocação Comunitária Entendeu Que tinha Essa vocação E colocou Isso a serviço Da sociedade Eu conheci o Paulinho Marinho Em 88 Fazia parte De uma comunidade Aqui No Jardim América E Um integrante Da comunidade Ganha um lote lá E nós resolvemos Fazer um multirão A construir a casa Do nosso Irmãozinho Mas chegamos lá Falaram Só tem um jeito Tem que falar Com o tal de Paulinho 88 Ele me contou Hoje Eu não sabia o número 15 casas Tinha lá Nós estávamos Fazer provavelmente A décima sexta Então Desde essa época O Paulinho E a família Se dispuseram A comunidade O Paulinho Tem essa vocação E evidentemente Fazer A vida comunitária Significa Entrar em todas as coisas Em todo tipo de festa E o esporte Sem dúvida nenhuma O projetou Então eu queria Marinho Cumprimentar você E a Câmara Por essa Justíssima homenagem Acho que Rio Preto Não seria a mesma Sem o Paulinho Perino João Paulo Não seria o mesmo Sem o Paulinho E sua família Estou estendendo A vocês Esta homenagem Então Acho que a Câmara Está caminhando Bem Em se preocupar Com essas homenagens Às vezes A gente Pensa nas pessoas Porque morrem Mas é importante A gente reconhecer E o prefeito Tem feito isso Eu tenho visto Ele fazer Essa coisa Nas homenagens Para famílias E tal E acho muito Correto Porque é oportunidade Que a família Tende junto Com aquele Que está sendo Homenageado Também ser homenageada E fica depois Para posteridade Então quero Deixar um abraço Aqui Tantos companheiros Aqui do esporte Companheiros de tantas lutas políticas Afinal já são seis mandatos Que eu tenho Agradecer bastante Os funcionários da Câmara Que estão sempre aqui Dispostos Felizes Ajudando E dizer uma Última coisinha aqui Para não me alongar Queria pedir Paulinho Licença para você Para junto Com a sua homenagem Nós estamos fazendo Merecida Ju Você vai receber depois lá Eu introduzi Uma outra homenagem A três companheiros nossos Três Um deles É o Cuca O pai do Cuquinho Eu conheci o presidente Quando devia ter Seis, sete anos Fui ver um jogo América e Santos E o prefeito ali O coração ficou repartido E acabei virando Santista Todo mundo sabe Comigo E eu me lembro Da escalação Paulinho Da linha Dos dois times O América era Cuca, Leal, Dozinho, Colada E o Rias E o Rias Naquele momento Já tinha havido substituição E o Santos jogava com Dorval Mengalvio Coutinho Pelé E Pepe Meu irmão era Mascotinho lá do América Então Quero pedir licença Para a gente Prestar uma homenagem Ao Cuca Nosso amigo Convivemos muito com ele O outro Com a voz Que nós gostamos tanto É o Veloso Perdemos o Veloso Não pudemos homenagear E que trabalho ele também fez Para o esporte Especialmente o esporte amador Naquela saída comunitária Estava ele sempre lá E Finalmente Pedir para você Me permitir Homenagear também Um cara Que foi tão importante Na nossa vida Lá no João Paulo O Chonado Que nos deixou Nos deixou Pessoas Que De alguma maneira Contribuíram Bastante Para a nossa terra Para a nossa cidade Cada um do seu jeito Cada um da sua forma Então, Paulinho Eu vou lhe dar um abraço Um abraço Na sua mãe No seu irmão Vou em direção Lá A meu Outro compromisso Não vou ficar Para o finalzinho aqui Mas dizer Se há uma coisa Que A Câmara fez Fez tantas coisas Tantas homenagens Se há homenagem Justa É essa que está fazendo Para o senhor Espero, presidente Que você incentive Os seus companheiros Aqui A buscar A pinçar Esses líderes comunitários Para a gente Homenagear Aqui Como nós estamos fazendo Hoje Com o Paulinho Beijão Para os senhores Aplausos Aplausos Agora Um momento De descontração Ao mesmo tempo De homenagem Ao nosso Paulinho Nós vamos Nós vamos ao primeiro Momento musical Com essa dupla querida Que é o Benê e a Dedé E nós ouviremos A música Ave Maria Deus 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 Mãe abençoada Virgem Imaculada És Santa Semente do Amor Maria, Mãe de Deus És cheia de graça Santo é o fruto do teu ventre, Jesus Ave Maria Ave Maria Maria Que concebeu o amor Em Cristo nosso Senhor Mãe venerada O caia por nós Os pecadores Mãe querida Amém Eu convido agora o doutor Pedro Benedito Batista Que da tribuna também faça o seu pronunciamento Boa noite a todos Logicamente que nós não temos aí A mesma vocação dos oradores que por aqui passaram Mas nós vamos da melhor maneira possível Homenagear o nosso querido Paulinho Que nos escolheu para que em seu nome falasse E nós vamos tentar aqui Da melhor maneira possível Traduzir todo o seu sentimento Eu gostaria de Saudar o presidente da Câmara Em nome dele e todos os vereadores aqui presentes Nosso prefeito Que em saudando Eu gostaria também de saudar Ex-prefeito que está aqui Vice-prefeitos E Os familiares do Paulinho Marinal Luiz Nosso amigo Pedro Nimer Nosso querido Basílio Nosso amigo Paulera Gorla E a todos aqui presentes Que vieram justamente para prestigiá-lo A mim coube por escolha pessoal A honra de falar em nome do homenageado Neste momento ímpar em que ele recebe A outorga honrosa dessa nobre casa Paulinho Paulinho que é natural De São José do Rio Preto Não poderia contudo deixar de fazer o registro Da minha alegria em vê-lo receber tal honraria Paulinho Que lhe foi otorgada Há algum tempo para coroar o trabalho que executou e vem executando E que tem função de agregar pessoas jovens idosos e infantes em torno da comunidade Passando a exercer a cidadania no mais alto grau Sei também da sua luta em prol das pessoas desassistidas O que tem gerado frutos e atendido a sentimento pessoal de fraternidade Que não tem o devido reconhecimento na vida terrena Mas certamente eleva o espírito quando tiver que subir e cumprir as etapas da depuração e evolução Sei o quanto sofreu com campanha incessante de alguns no sentido de desmerecê-lo Enquanto pessoa e cidadão E no momento responde muito do que tem guardado Como homem público durante a maior parte da minha vida Como ocorre com você Que tem exposição diária aos olhares da população Sei que cruzamos com pessoas que procuram atingir gratuitamente aqueles que trabalham E que não tem tempo de se preocuparem com a vida alheia Essa tentativa é inútil porque o povo é sábio Diferencia as coisas e não se impressionam com ataques E vê obra construída ao longo do tempo A sua registrada no esporte amador Porque os clubes que dirigiu tem essa dimensão E na benemerência que embora silenciosa Gera frutos e segue a lei divina de dar sem esperar receber Sem esperar recompensa Quero felicitá-lo pelo reconhecimento público do seu trabalho Que é um marco da sua honorabilidade E desejar-lhe felicidades Porque os problemas que se vêm se vão E desejo que a sua vida continue sempre venturosa Até o final dos tempos Prosseguindo nos passos E nos passos da sua caminhada Gostaria de externar a nossa gratidão e agradecimentos A todos que concederam essa honraria E ao município A propositura do vereador Marinho da Casa das Bombas Que assim ele adotou como sobrenome Referenciada pelos demais vereadores E sem dúvida Agradecer a Deus e a família do Paulinho A sua mãe, dona Marinalva Alves Pereira E aos seus irmãos e amigos E sem os quais seria impossível viver este momento ímpar Posso dizer que a fé, Paulinho Traz os acontecimentos do futuro para o presente Mas se Deus demora muito para nos atender É porque ele tem propósitos Fazer endurecer mais e mais a nossa fibra espiritual Através da espera Ou então, ele demora em fazer um milagre ainda maior Suas demoras são sempre propositadas Temos que fazer um esforço sobre o humano Para manter a calma e a tranquilidade Paulinho, por mais benéfica que tenha sido a história da sua vida Nunca enfrentou algo semelhante ao que está passando agora A alegria incontida que Deus lhe preparou É tão grande que às vezes impede o fluxo da força do seu pensamento E ele quer acreditar que tenha lhe dado muito mais do que ele esperava Essa honraria para Paulinho é, sobretudo, uma oportunidade para agradecer São José do Rio Preto e seu povo pela oportunidade de trabalhar Pela confiança e amizade recebida nesse período todo É necessário sempre acreditar nas pessoas Mesmo aquelas que vêm de outras cidades Para trabalhar, para estudar, como é o meu caso Não sou filho de São José do Rio Preto Porém, também tive a oportunidade de receber uma honraria desta Câmara E que aqui estabelecem seus negócios Porque Rio Preto tem uma vontade enorme, nata com as pessoas É nosso dever É retribuir dia e noite Trabalhando e zelando para a melhoria da cidade E felicidade dos seus habitantes O que por hora cabe ao nosso querido e amigo Valdomiro Inclusive amigo de infância Que tem feito o trabalho tão digno de um representante popular É o que sempre devemos fazer Desprovidos de qualquer interesse pessoal Gostaria que tudo que aqui foi dito Tocasse cada um de vocês E esta frase que agora dizemos É a tradução completa da vida, da história do Paulinho Pereira O homem não é, senão, o seu projeto E só existe na medida em que se realiza E com a simpatia e disposição para ajudar o próximo Foram ingredientes e essenciais Que o tornaram um cidadão de tantos feitos em nossa sociedade Portanto, podemos dizer Que ao longo dos anos foi um colecionador de sucessos Eu, inclusive, a pedido do Paulinho, presidente Eu gostaria de pedir Para que o senhor nos autorizasse Que todos fizessem uma oração Em prol do Paulinho Eu gostaria que todos ficassem em pé Senhor Jesus Bom e amado mestre Permanente inspiração de nossos caminhos Estamos, senhor Mais uma vez aqui reunidos Por que não dizermos em seu santo nome Isto porque, senhor Sabemos da sua presença amorável entre nós Presença essa Presença essa que nos dá oportunidade De mais uma vez Pedir o lenitivo tão necessário Para o nosso dia a dia, senhor Peçamos que você faça dos nossos olhos holofotes Para que nós tenhamos a oportunidade De enxergarmos ao longo do caminho Para que tenhamos condição efetiva Para que tenhamos condição efetiva De ultrapassar os nossos obstáculos E jamais vencermos os nossos inimigos Porque esses, senhor São os verdadeiros amadurecedores Da nossa causa espiritual Peçamos também, senhor Que você sempre nos dá a oportunidade Do trabalho Porque nós sabemos Que somente através dele É que nós reconheceremos Que a obra do mundo te pertence E desta forma, senhor Terminaremos os nossos dias Como heróis do seu ideal E para agradar o seu coração, senhor Todos nós rezaremos agora A oração ecumênica Que aqui você nos deixou Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cairmos Em tentações Mas livrai-nos do mal, senhor Porque seu é o reino A glória e a luz para sempre E que assim seja Muito obrigado a todos Aplausos 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 Quero registrar a presença Tão importante também Do vereador Carlão Do JC Se dirija a mesa Por gentileza Nós vamos continuar A nossa homenagem Agora convido a todos A assistir um vídeo Com mais pronunciamentos O Paulinho O Paulinho para mim hoje Nós da confraria do Mercadão Temos um ranking Das pessoas que vão ficar mais conhecidas Do que os políticos de Rio Preto E o Paulinho já conquistou Esse lugar na parede No nosso quadro de classificados De conhecidos de Rio Preto E o Paulinho atuou Sai da Do historio Um moleque simples Pobre que tinha tudo Para dar errado E só deu certo Adiante ao seu tempo Assumiu a sua homossexualidade Muito cedo Não sofre Nenhum tipo de De preconceito De falta de respeito Porque eu não sei Que forma Que ele adquiriu Que ele adquiriu Que todo mundo admire Portanto ele controla Hoje 44 equipes Com 25 Cada uma Nos torneios E não tem Uma briga O João Paulo Vira uma bomboneira Pega fogo Com quase 2.500 pessoas E está lá o Paulinho Controlando tudo isso Eu trabalho com o Paulinho Alguns anos E convivo com ele Então eu tenho Sempre falo Para as pessoas Quando as pessoas Falam alguma coisa dele Eu falei Paulinho O Paulinho é o seguinte Ame ou odeie Porque ele Não tem trava na língua Então ele fala muito direto E as vezes Quando você fala direto Com uma pessoa Você acaba Me lindrando Então eu acho Que o Paulinho passou Foi destaque de carnaval Foi um que se organizou Os primeiros carnavais Populares No Júpiter Entalhados Em Chimite Foi destaque De fantasia Quando a gente tinha Fantasias em Rio Preto Na época do carnaval De ouro da Bernardino Foi destaque no João Paulo Porque foi para lá Tinha quatro casas E hoje está O que está E ele briga pelo bairro É líder comunitário No João Paulo Entendeu Está na secretaria de esporte Lidera O esporte mais popular Que é o futebol E tem o respeito De todos nós Amigos de trabalho Eu acho que é isso Que eu tenho que falar De Paulinho E essa homenagem Para ele Eu acho que chegou Numa hora bem-vinda E é merecedor disso Olha eu apresento Paulo Pereira Eu sou suspeita Para falar Porque ele é um grande amigo meu Temos uma amizade De 15 anos Moramos assim No mesmo quarteirão E o Paulo Pereira É uma pessoa Que está ali No meio do povão Que organiza as coisas Como o futebol O campo Não tem ninguém melhor Do que ele Para fazer essa organização A chegada do Papai Noel É uma coisa muito emocionante Que chama muita atenção Da população Porque as crianças Ficam ali no campo Está todo mundo ali esperando É um trabalho Que ele faz muito bem feito Sempre a gente está junto Do grupo também Para estar avisando Para estar passando Na casa desse pessoal Para estar falando Para estar indo no campo Eu sempre Estou sempre participando De alguma coisa Junto com ele Então Eu falo para vocês Que ele Tem todas as honras Para estar recebendo Essa homenagem Porque ele é uma pessoa Muito dedicada Ele é muito mesmo Em todas as áreas Que ali as pessoas precisam Ele está sempre presente E para mim Ele tem que ser homenageado mesmo Ele merece Pelo trabalho Que ele vem fazendo Ali no bairro Ele é líder comunitário Né? Do nosso bairro João Paulo E é uma pessoa maravilhosa Eu conheço o Paulinho Paulo Pereira Há Eu acho que uns De 15 a 20 anos Ele sempre trabalhou ligado No esporte E Eu sou um desportista Eu gosto de esporte Apesar de não praticar Eu gosto bastante De esporte De acompanhar esporte E todo mundo Que acompanha aqui Em Rio Preto Esporte amador Conhece o Paulinho Não tem como não conhecer Sabe do esforço Que esse rapaz faz Para poder fazer O esporte andar Todo mundo aqui Que sabe Que não tem um campeonato Que não passe Pela mão do Paulinho E o Paulinho é que batalha Para que ele dê certo Para que ele tenha Para que ele tenha Para representar bem Tanto é que Nas finais dos campeonatos Ele chega a ter 3, 4, 5 mil Pessoas assistindo Tão bons Que são os campeonatos Então isso é Daí que você passa A conhecer o Paulinho Depois eu tive a chance De trabalhar Prestar serviço Na secretaria de esporte Como eu estou até hoje Trabalhando do lado dele Então vendo que ele A seriedade Que ele carrega as coisas Ele faz por gostar Então tudo que faz Por gostar Realmente acontece É isso aí É o Paulo É essa pessoa Que eu conheço assim Acho essa homenagem Justíssima Eu conheço Várias outras cidades Do corte de Rio Preto E nenhuma delas Tem um futebol amador Varziano Estruturado Como o de São José do Rio Preto Eu acho que Isso leva Dá uma importância enorme A essa população Tão farta de De lazer Poder ter um campeonato Tão disputado Tão Tão sério Sem Sem Que não é tendencioso Sem ter aquela Aqui em Rio Preto Você vê isso aí Várias outras cidades Não tem essa estruturação Nem campos de futebol Números de campo Números de equipes E um futebol assim Então isso é graças a uma Isso não tem jeito Quem está de fora Pode não saber Mas tem por trás Uma pessoa Um grupo de pessoas Trabalhando para isso E o Paulinho comanda muito bem isso Acho justíssimo a homenagem Acho justíssimo Eu solicito agora Ao presidente da mesa Vereador Fábio Marcondes Ao senhor prefeito Doutor Valdomiro Lopes da Silva E ao vereador José Carlos Marinho Que façam a outorga Do título de reconhecimento público Da cidade de Rio Preto A homenageado O senhor Paulo César Pereira Acompanhado De sua mãe Marinalva Que todos Desçam ao átrio Do plenário Por gentileza Dá o presidente Ex-presidente da casa Paulera para assumir Temporalmente a mesa Enquanto o Paulinho recebe Essa justa homenagem Nós vamos ouvir Mais uma música Que é dedicada totalmente Ao nosso homenageado Sucesso de Ir Grant The End A mensagem A mensagem Música Música Também a mãe do senhor Paulo César Pereira, senhora Marinalva, recebe agora um pequeno regalo. Música 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 Eu passo agora a leitura do diploma que o nosso Paulo César Pereira recebeu. Câmara Municipal de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo. A Câmara Municipal de São José do Rio Preto, em cumprimento ao decreto legislativo 1196, de autoria do vereador José Carlos Marinho, de 6 de abril de 2015, concede o título de reconhecimento público ao senhor Paulo César Pereira, pelos relevantes, inestimáveis e excepcionais serviços prestados à coletividade. São José do Rio Preto, 23 de outubro de 2015, assinam o diploma. Vereador José Carlos Marinho, autor do projeto de decreto legislativo e o vereador presidente desta casa, Fábio Marcondes. Eu convido agora, digníssimo prefeito, doutor Valdomiro Lopes, também que ocupe a tribuna e faça seu pronunciamento. Boa noite, gente. Bom dia, uma noite muito alegre e festiva para a nossa Rio Preto. Estamos homenageando uma figura querida, uma figura respeitada, uma figura alegre, mas uma figura humana. Uma figura, ao mesmo tempo, extremamente solidária, participativa e que ajuda as pessoas. O nosso querido Paulinho Pereira. Portanto, Paulinho, a Câmara de Rio Preto se faz em festa, a cidade se faz em festa com essa sua homenagem. E a homenagem para você é uma homenagem para a dona Marinalva, é uma homenagem para o seu irmão, inclusive para aquele que já se foi daqui. Na verdade, em respeito, em alegria por tudo aquilo que você representa. As pessoas mostram a sua alma fazendo o trabalho para ajudar as outras pessoas, na comunidade. Todos já conhecem a história do Paulinho. Um dos primeiros moradores do João Paulo II e, hoje, um dos seus grandes líderes comunitários. Portanto, quero saudá-lo com toda alegria, com toda satisfação. Cumprimentar o presidente da Câmara, Fábio Marcontes, o vereador Marinho, que é autor da homenagem, o vereador Paulero, o vereador Carlão. Cumprimentar, na verdade, toda a mesa que se faz presente e o ex-presidente da América, o Pedro Batista, o Gorla, o Basílio, o Pedro Nímer, enfim, a Lurdinha. As mulheres têm que estar sempre à frente. O vereador Carlão, na verdade, eu não poderia deixar de estar aqui essa noite. Não só para trazer o meu abraço pessoal, Paulinho, mas trazer o abraço da minha esposa, a Eliana Lopes. A Eliana é presidente do Fundo Social de Solidariedade e o Paulinho participa muito fortemente e ativamente de todas as ações solidárias da nossa Rio Preto. E essa figura, amiga, alegre e que hoje recebe um título importante, que é o título de reconhecimento público. Na verdade, é o povo de Rio Preto. São as pessoas, através da Câmara Municipal, que dizem a você muito obrigado. E você tem que guardar isso e pôr lá na sua casa, junto aos seus pertences mais caros, mais queridos, porque é uma homenagem do povo de Rio Preto. E o Paulinho não mostra a idade, né? Eu fiquei, foi duro de saber ali que ele está fazendo aí os seus 58 anos, né? Mas é essa figura, amiga, e ele não conta para ninguém porque que ele consegue ficar sempre tão jovem assim. Eu acho que é a alegria que vai dentro do coração dele, que ele expande e mostra para todas as pessoas. Então, Paulinho, eu quero deixar aqui o meu abraço amigo, o meu abraço de reconhecimento, agradecer a você. Nós tivemos o vereador Marinho trabalhando como secretário de esportes. Hoje, não está mais o Marinho, está o Júnior, mas você continua lá na secretaria de esportes. Não só organizando o campeonato do João Paulo II, mas trabalhando pelo esporte da cidade de uma forma muito ampla. E só trabalha dessa forma quem gosta de ajudar as pessoas. E o esporte é uma das ferramentas de resgate da cidadania. Quando a gente leva o esporte para as escolinhas, resgatando as crianças, ou até para os jovens, para os adultos e para os veteranos, na verdade nós estamos cuidando da saúde deles, do bem-estar. E você representa bem tudo isso. Você representa o esporte, representa Rio Preto, como essa cidade linda, maravilhosa que é, e cheia de figuras humanas importantes e de grande saber, de grande alegria. Porque o saber não vem só das lides literárias, não vem só do estudo. O saber vem da convivência e da alma, da alma das pessoas. E você tem uma alma elevada, uma alma de bem-querer. Um abraço a todos e que Deus abençoe o nosso querido Paulinho Pereira. Em tempo, eu quero registrar a presença também. de uma pessoa que é bastante ligada ao futebol, que é o nosso querido assessor do vereador Dr. Renato Pupo, o Joel. Eu convido agora o nosso homenageado, Paulinho, que venha até a tribuna e faça o seu pronunciamento. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a mesa, o presidente da casa, Marinho, obrigado pela grande homenagem. E a gente vê que, realmente, o tempo vai passando, né? O tempo passa. O dia que eu assisti, foi muito tempo, uma homenagem a um amigo meu. Mas jamais passaria pela minha cabeça que um dia eu estaria aqui, recebendo essa homenagem. Foi o trabalho que eu voltaria a fazer tudo novamente. Com carinho, com amor, com luta, ao meu bairro, João Paulo II. Paria e faço, que é onde eu vivo, onde eu gosto, onde tenho os meus amigos. Prefeito, eu sempre tenho que agradecer, eu tenho que lhe agradecer, pela confiança que tem dado a mim em todas as coisas que eu faço pela secretaria. E também, o senhor lembrou muito bem a campanha do Agasalho, que é um trabalho em conjunto a todos os esportistas de Rio Preto, a todos os times que militam no esporte amador de São José do Rio Preto. Todos participam, todos ajudam e todos colaboram. Então, essa homenagem é a todos esses amigos meus, que hoje às vezes não puderam vir, mas que estão sabendo dessa homenagem, e a todos os moradores do João Paulo, que me apoiaram, que me aceitaram, e que convivem comigo todos os dias. Eu quero agradecer em especial ao vereador Marinho, que continua em nossas vidas. Você é muito importante ao esporte menor de São José do Rio Preto. Continue fazendo esse trabalho grande, esse trabalho de todos os bairros, porque, olha, é horrível chegar ao domingo, você passar num bairro e ver o campo fechado, e a comunidade não ter para onde ir. Então, Marinho, você está parabéns. Todos os campeonatos que hoje acontecem em Rio Preto saem de sua mão. E muito obrigado pelo apoio, pela confiança, e nós estamos juntos. E você sabe disso. Minha família lhe agradece por tudo que você fez por mim e continua fazendo. Quero agradecer a toda minha família, os meus sobrinhos, os meus afiliados estão aqui hoje, os meus amigos e clubes, tá? Pela oportunidade, pela confiança e pelo apoio que sempre me deram. Quero agradecer também em especial um amigo meu, Mauro da Liga Futsal, sempre que eu peço ajuda, ele está lá junto comigo, Dr. Pedro Benedito Batista, Dr. Ondono Góler, vereador Paulera, nosso querido presidente Vazílio, Lurdinhas, meu presidente querido, Fábio Marcones, Marinho, agradecimento ao Paulo, ao Pedro, né? E também ao meu querido prefeito. Obrigado, prefeito, por tudo. Cardão, obrigado. Obrigado. Obrigado a todos vocês. Aplausos. Aplausos. Obrigado. Obrigado. O nosso último momento musical é uma declaração a você, Paulinho. Benei Dedé, a dupla vai dizer para você como é grande o meu amor por você. O nosso, do seu bairro e também dos outros bairros. Porque, para quem não sabe, Paulinho é nosso amigo. Ele sai de lá e vai visitar também a gente na Boa Vista, no Parque Industrial, no Jardim Canaã, lá naquele... Então, você vai cuidar também dos outros bairros sempre. Muito obrigada. A gente não esquece de você também. Eu tenho tanto pra lhe falar Mas, com palavras, não sei dizer Como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar Para poder lhe explicar Como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito Não é maior que o meu amor Nem mais bonito Nem mais bonito Me desespero Eu quero procurar Alguma forma de falar Como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça Nem mesmo o meu amor por você. Nem mesmo o meu amor por você. Em tempo ainda, quero registrar a presença do Antônio Molina Moreno, que é presidente da Associação de Esportes Motorizados de Rio Preto e também ex-vereador. E também a presença do Sr. Ernesto Alves Filho, ex-vereador e ex-vice-prefeito. Presidente Fábio Marcondes, suas considerações finais. Boa noite mais uma vez a todos. Boa noite, querido prefeito. Boa noite, vereadores. Paulera, vereador Carlão, querido amigo Marinho, autor dessa querida homenagem a nosso querido amigo Paulinho. E você viu o quanto é grande o nosso amor por você, né Paulinho? Boa noite a todos que acompanham a mesa. Boa noite, querido Benê, Dedé. Parabéns pela brilhante música que vocês cantaram durante toda esta belíssima homenagem que nós fizemos hoje. Vocês também ajudaram a brilhantar esta festa de hoje, assim como todos os funcionários que nos acompanharam aqui hoje. Paulinho, o que falar de você, já falaram tantas coisas aqui de você, vocês já cantaram até músicas de amor para você, né Paulinho? Sua mãe deve sair daqui nostalgiada pelo aquele filho que tem, né? Mas é isso mesmo que você representa para nós, seus amigos, e para a nossa cidade, Paulinho. Eu quando resolvi entrar na vida pública, em 2012, né? Me falaram, você tem que procurar o tal do Paulinho Pereira. Eu falei, ah, quem que é Paulinho Pereira? Por que o Paulinho Pereira? Não, porque você tem que procurar o Paulinho Pereira. E lá vou eu atrás do Paulinho Pereira. Chegando no Paulinho Pereira, não, eu estou com o Marinho. E não abro mão do Marinho. Falei, brincadeira, né? Mas é assim mesmo, Paulinho. O amigo é aquele que tem a gratidão, que tem a lealdade. E você tem isso dentro de você. E o Marinho é um grande amigo, é um amigo leal. Continue com esse zelo. Porque o homem tem que ter essa qualidade e esse zelo com os amigos. Paulinho, você foi criado com uma família humilde. Buscou, dentro de suas qualidades, sempre ajudar as pessoas. Professor de educação física, um grande líder comunitário. Trouxe o João Paulo para dentro de São José do Rio Preto como referência. E é isso que nos orgulha a fazer essa homenagem para você. Eu, quando eu entro no João Paulo, você pergunta, o que você quer aqui? O que você veio fazer aqui? Quem você está procurando? Me fala, eu conheço aquela pessoa. É dessa maneira que você vai chegando assim, né, Carlão? Nós chegamos lá, né, vereador Carlão, aqui presente. E tem que pedir bênção para ele, né, Carlão? Esses tempos eu fui, em 2000, ano passado, nós tivemos eleição. E eu, como um bom político, pedindo voto lá no bairro João Paulo. Cheguei lá, estava o Paulinho. Para quem você está pedindo voto aqui? Falei, calma, Paulinho, eu vim dar uma olhada, tem um candidato aí. Não, mas não é assim, não. Eu falei um negócio para ele, ele ficou irritado. Aí ele chegou no prefeito, prefeito, o Fábio veio falar um monte de coisa para mim. Eu não gostei, viu? Daí veio o prefeito puxar minha orelha. Mas esse é o Paulinho que todos nós conhecemos, é esse carinho que nós temos por ele. É uma pessoa realmente especial. É por isso, Paulinho, que você está rodeado aqui com todos esses seus amigos. Continuem dessa maneira. Você tomou conta de nossa cidade. Você está sendo homenageado aqui dentro da Câmara dos Vereadores. Um poder legislativo da nossa cidade. Um poder que representa realmente a cidade de São José do Rio Preto. Você viu que passou por aqui o deputado Vaz de Lima. Nossa autoridade maior da cidade, o prefeito. Palavras bonitas, tenho certeza que o prefeito fez questão de estar presente aqui nas homenagens de hoje. Para mostrar que realmente, que ele tem consideração por você e sabe quem você é e o que você representa pela nossa cidade. Enfim, eu agradeço mais uma vez a presença de todos. Peço que Deus ilumine a cada um de vocês que estiveram aqui presentes. Que vocês possam levar para casa a presença de Deus nos lares de vocês para que nós possamos continuar nessa caminhada. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela presença de todos. E o Paulinho convida todos vocês para depois a um pequeno, uma degustação que vai ter aqui na garagem da Câmara. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Está encerrada a presente sessão. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a todos vocês.